Gente, olha que bonitinho. Enfim, chegou aqui meu armário. Já instalou. Até que ele é grandão. Quer dizer, em vista do banheiro do Vinícius, ó, espelho enorme. Tá vendo? Agora tá completo meu banheiro. Só que tá ali o acabamento ali, ó, do registro, mas eu não achei onde tava pro Jair colocar pra mim. Bom, enfim, agora era hora de organizar. Tá vendo? Tem armário, agora tem gaveta aqui. Vai caber tudo aqui de jeito maneiro, de jeito nenhum. Agora, olha o transtorno. Já lavei ontem o chão. Esse chão aqui é fosco, não tem brilho. É um porcelanato que eu escolhi por aqui. Tá vendo? Pão, moçalão! Então, olha aqui, a maquiagem. Olha lá, cremes. A tampa do vaso sanitário novo que eu comprei, olha. Porque aquilo ali não vale de nada. Enfim. Tá ali a vassoura que eu lavei aqui. Tá tudo arrumadinho. Agora, a organização das coisas, olha. Tá vendo? Agora vamos ver o que que eu vou fazer. Então, agora eu tive que esvaziar o banheiro pra montar, né, o armário. Então, eu vou ver aqui como é que vai ficar, daí eu vou mostrando pra vocês. Mas o importante é que ficou bonitinho. Olha lá, agora o armário tá completo. O armário, ó, o banheiro tá completo. Nossa, eu fui lá embaixo e não peguei o potinho lindinho que eu vou colocar isso aqui ali. Não peguei o jogo de tapete limpinho que é pra pôr aqui. Esqueci, né? Daqui a pouco eu vou lá e pego. Agora, vamos organizando aqui. Olha. Tá vendo ali, ó? Que tava só no selador. Tamo aqui, ó. Pintando a cozinha. Agora vai, hein? Né? Pode só recortar ali o lustre. Vai ficar bom. Dá transtorno pintar com os móveis, mas olha aqui. Agora já vai recortar ali. Você não vai aparecer não, viu, filho? Ele tá feio na fita. Olha pra você ver ele. É o primo. Ai, tá acabando a bateria. Organizei aqui assim, ó. Com esse tapetinho mesmo. Olha lá, meu baldinho de onça. Aquilo ali tem uns cremes de cabelo. Creme de pentear. E a minha maletinha que tá ali por enquanto. É... Que eu ganhei essa maletinha de maquiagem, mas... Enfim, olha. Eu tive que organizar ali, ó. Porque aqui ainda não tá pronto. Mesmo assim não vai caber tudo aquilo ali, né? Porque tem que arrumar um negócio ali. Passar um vedarrosca ali, ó. Aqui coloquei escova de cabelo. Ali foi... Coloquei coisas, né? Pra cabelo também. Tudo pra cabelo, né? E aí, o que acontece? Tá aqui. Aqui eu deixei, ó. Um paninho de... Pra poder limpar aqui, galera. Porque... Pra limpar aqui, ó. Porque tá pingando água no sifão. Não é no engate. Ainda bem, né? Então, eu deixei essa cestinha aqui. Com prisioneira de cabelo. Isso aqui tudo pra cabelo. Aqui pro rosto. E aqui, cabelo. E tá, rosto. Tá? E deixei essa plantinha... Já tava aqui em cima improvisada. Botei um espelhinho ali. Achei meu negocinho aqui de louça. Falta só o porta-sabonete. Depois eu vou colocar ali ou aqui. Não sei. Tem que reorganizar. Então, tá aí. Agora, galera. Olha aqui, ó. Sabe o que é essa bagunça aqui? Tô arrumando uma lá. Vou viajar de novo. Vou para São Paulo. Tem aniversário de 15 anos. E hoje eu nem sabia. Daí nós fomos convidados e nós vamos. A pintou aqui tudo. Olha, gente. Olha. Ali os quadros que eu tirei pra dar a parede pra pintar. Olha o rodapé. Tudo branquinho, galera. Bom, pintou lá embaixo, né? A cozinha também. Tá aqui meu tripézinho. Olha lá, gente. O rodapé pintado. Ai, que tudo. Olha a minha tinta podre. Agora, olha aqui, ó. Olha. Tá tudo pintado. O pessoal pede pro Vini aparecer. Mas o Vini não gosta, galera. E a Leleia respeita o filhote. Então, agora eu já vou comprar o material aqui do verniz. Isso vai ser vernizado de embui a todas as portas. Ia ser branco. Olha lá, meu. Ai, que bonitinho, meu chocaneiro, gente. Comprei ele lá em Ibitinga. Paguei R$ 5,00 na feira. Ele é pesadão. É de pelúcia e feltro. É lindo. E olha isso aqui, galera. Feliz da minha vida. Tudo pintado. Olha. Gente, pensa na pessoa contente. Clareou tudo. Né? É isso. Ai, aquela escada virou bagunça, né? Olha lá, aquela mala lá eu ia usar. Pra viajar eu não vou mais. Jogamos lá embaixo pra guardar. Porque o Vini trouxe errado, né? E as coisas que a gente vai viajar tá aqui, ó. E essa mala aqui. Colocamos os pés na cama do Vini. Ali a roupa do Vini. Já separamos. Então, estamos fazendo mala. Lá vamos nós pra São Paulo de novo. O quarto do Vinicius não pintou. Porque já tá pintado. Falta só umas coisas assim. Roda pé. E essa parede aqui, ó. Mas aí é pra outro momento, né? Porque eu paguei o dia do pintor. Sabe, gente? A vizinha ali pintou tudinha a casa dela por fora. Todinha. Mas eu não quis. Minhas maquininhas, olha. Deixei aqui. Isso aqui tá aqui porque é daqui de baixo. É meus... Meus salfilhantes daqui de costurar. Porque eu vou costurar meu... Meu... Gente, rasgou nessa viagem. Eu tenho outra ali reforçada. Mas eu vou usar essa aqui a última vez. Eu já vou jogar fora. Mas eu vou usar mais uma vez ainda. Tô tudo branquinho, pitadinho. Pensando uma pessoa feliz. Agora é só organizar, né? A bagunça lá, minha pá véia. Tem uma pá embaixo e uma em cima. Porque a minha casa tem dois andares. Então, cê sabe, né? Essa aqui fica na varanda ali escondidinha. Essa feiosa. E a bonitinha deixa eu lá na lavanderia. Certo? Gostaram? Eu gostei muito. Muito, 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 muito. A gente não tem antena. Ainda que só pega a Globo. Alguns canais locais. Esse é certo. Eu vou levar ali. Aqui é o que eu vou levar, galera. A viagem. Eu vou pro aniversário de 15 anos. Olha aqui. Eu vou levar isso aqui pra finalizar o cabelo. Esse daqui, ó. Ai, tô precisando. Antifreeze. Aí coloquei shampoo aqui, ó. Da Ox. Aqui já acabou. Não, isso aqui não. Isso aqui ainda tem, na 3CM. Eu encho. Cadê? Aqui o branco, ó. Ó. Pra lavar sábado, né? O cabelo. Vindo e se usa qualquer um. Protetor solar. Fator 50. Esse aqui que vai aqui. Dilete. Uns brinco-brincos que eu levo. Às vezes, ó. Um fedorante pra viagem. A escova de dentro já tá lá no carro, porque... Um bastão. Porque... Sabe o que que é, galera? Eu sempre deixo. A gente sempre esquece. Eu sempre deixo umas duas, três no porta-luca do carro direto. Tem duas no carro que a gente olhou hoje. Graças a Deus. E aqui eu vou levar, ó. Bermuda, blusa, vestido pra pôr. Vou escolher um sapato. Tá? Aí uma hora eu vou fazer tudo aqui pra vocês. No meu sapato, mas tá badernado. Galera, galera, galera. Aqui, ó. Ficou uma prateleira só de metalizado. Mas tá zoado. Não tem como organizar muito, não. Eu ia tirar as portas do guarda-roupa quando eu mudei pra cá. E eu fiz esses planos. Ali a roupa de cama. As minhas do Vini ficam pra lá. Aquele lá, azul, é um dredom branco. É isso, gente. Olha lá. Volto a pendurar agora de volta os meus quadros. Vou separar uma bolsa pra eu levar. Olha lá. Tudo nos conforme. Ai, que máximo. Deixa eu puxar a cortina aqui. Agora, qual é a próxima etapa aqui, galera? Próxima etapa aqui. Sabe o que que é? Uma cortina decente pra esse quarto. Que é essa daqui. O blackout eu ganhei. Numa inquilina que eu tive no apartamento que eu alugava pra ela lá em Mogi, no pequenininho. Ela me deu dois blackouts desse aqui. Então, eu tô usando no quarto meu e no quarto do Vini. Só que essa cortina aqui ficou curta, ó. Porque era do apartamento. Na verdade, era da casa que eu morava aqui. Mas como ela é boa... Olha lá, a cadeira de praia ficou ali. Aí, galera. Ai, tá uma tarde super, ultra, mega calorosa. Olha o céu. Tá vendo lá? Olha, aqui tá um calor. Tá bom de sentar ali na casa do cadeiro e tomar uma brisa. O bom de morar aqui no alto, você pode dormir com a janela aberta. Mesmo no baixo. Só que trancar o portão. Antigamente, podia dormir com o portão. É... Como que fala? Aqui é a janela do closet. Aberta. Mas agora já não pode mais, não. Olha lá, ó. Olha, gente, alto pra caramba aqui. Você não tem ideia. Olha lá, ó. Minha porta de vidro tá aberta. Aqui a gente tá ventilando toda a casa. Pra poder... Sai o cheiro da tinta, né, gente? Não é forte, não. Mas eu adorei. Certo? É isso aí, amores. Olha a bagunça. Eu tirei a coxa pra cá. Pra botar roupa, né? É isso. Agora eu vou terminar de arrumar a mala. E é uma boa viagem pra mim, pro Vini. Denise, beijos, amiga. Vou tomar café com a minha amiga Denise. E vou... Tiane, do Raços Femininos, também. Um beijão. Se der certo, eu vou encontrar com ela. É isso, amores. Agora eu tenho que terminar de arrumar aqui. Tá bagunçado. Tá daqui a pouco, então. Ai, deixa eu mostrar mais uma vez, que eu tô tão feliz. Tô tão feliz. Olha a onda pepe, tadinha de branco. Olha, gente. Uh! Deu eco. Tudo bonitinho. Ainda falta com o rimão aqui. Separemos umas bolsas pra desapego. Umas pra vender, umas pra desapegar. Tá bom? É isso aí. Daqui a pouco eu volto.